Lá na garfieira de Mané João Toda brincadeira acabou no chão Tinha inimigo dentro do salão Lé da capoeira, fazer distribuição Tinha cabelo grande, mas não tinha amor Parecia de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha amor Parecia de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha amor Parecia de olho Escondeu Margarida na cortina Estou terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra tocar ladeira Margarfieira E era muito sangue pra tocar ladeira Margarfieira E era muito sangue pra tocar ladeira Margarfieira E era muito sangue pra tocar a ladeira 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 E era muito sangue pra tocar a ladeira